Amor, calçada de morrer, estou no banho de chuva No calor da minha pele, na língua tua, no truque do desejo Lado na boca, o gosto dos beijos Eu sinto a falta de você, eu me sinto só E aí, será que você volta, toda a minha volta é triste E aí, o amor pode poder, de novo pra você Apoio! 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 Apoio!